Bom, você nos falou no seu texto, aliás, belíssimo texto, sobre a tomada da palavra e essa noção importante na obra do Jacques Rancière, que é a partilha do sensível. Eu gostaria de saber, assim, de você, professor Paulo, se acredita ser possível essa noção de partilha do sensível e de uma comunidade de iguais, mas que partilham esses outros lugares de fala, enfim, que tomam a palavra, no âmbito da educação. Em que medida você acredita que essa noção de partilha do sensível cabe numa escola, por exemplo, numa instituição de educação formal? Claro. Bem, é difícil responder a partir de um conceito de ideias de um certo autor, porque não sei exatamente o que diria ou pensaria Rancière, então, se responde pela incorporação dos conceitos que eu faço, do Rancière, ou pelo próprio Rancière. O Rancière se esquiva muito, ainda que ele dê muitas entrevistas, até para o Coloque aqui também, entrevista para o pessoal que organizou, para a Zé e tudo, sobre educação, sobre mestre ignorante e tal, e não muito para ser explícito, sobre educação formal. Na mesma referência ao Jocotô, ainda que ele tenha dado aulas, cursos nos liceus e na Universidade de Louvain, como disse o Ricardo, os cursos não eram nada muito formais, ao contrário, muito pelo contrário, propunham perspectivas bem diferentes da relação do professor com os alunos em sala de aula. Então, e por outro lado, as poucas entrevistas em que conseguiram meio que tirar do Rancière alguma coisa mais ilícita sobre o que ele pensa sobre as universidades, as escolas e tal, ele evita muito transformar aquilo que escreveu e disse a respeito de Jacotô e educação em método formal, em estratégia formal. Ao contrário, o que me parece das ideias que ele retoma, inclusive desenvolve depois com a partida do ensino sensível e o diálogo com Jacotô, de pensar um espaço aberto para o experimento, experimenta ruim, para a experimentação livre e para o improviso, que eu tentei trazer um pouco na minha fala. Isso está explícito no Jacotô, da possibilidade de improvisar e experimentar com cada situação, com cada grupo, com cada aluno. O Jacotô, a referência não ficou florento na fala, mas em nota de rodapé e tal, depois lê, mas ele chega a princípio, conhece o Jacotô, trabalha o Jacotô na pesquisa que está fazendo sobre, naquela ONG, quase todos, bom período dos anos 70, a respeito da noite dos proletários, lendo sobre um poeta popular, para quem o Jacotô havia dado aula particular. uma pessoa bem simples, esqueci o nome de um escritor, morreu muito cedo, doente, há 30 e poucos anos, mas o Jacotô aventurava-se a lecionar em toda forma de ensino, desde os particulares, grupos grandes, grupos pequenos, para crianças, para jovens da faculdade, para quem fosse, mas de fato universal. Então, sei lá, se eu fosse arriscar uma interpretação pela perspectiva do Jacotô e de tabela do Jacotô, imagino que a partilha do sensível e outras ideias que ele traz à toa no debate com o Vermeer ontem, o Zé Sérgio foi uma posição muito importante e o Vermeer também, a Torçatona também passei por esse estudo, a respeito de Rancet, o estado dele, o doutorado que é feito para entrar ou se manter em um cargo de professor na universidade, o Zé depois no Corristo de Berral, mas foi mal aceito pela banca, quase que ele não é aprovado, o Rancière, na medida em que não era propriamente de filosofia ou não seguia o formato, o modelo de uma tese como filosofia. Então, ele é historiador, Rancière, ou arquivista, enfim, migrou entre várias áreas e ele vai um pouco nessa linha da fala bonita que está fazendo o Ricardo, também nessa área e quando se aventura o Rancière ao cinema, teatro, literatura, poesia, mescla a cultura de um especialista cosfo e ao mesmo tempo me parece foi minha tentativa na fala sempre político, sempre de alguma forma engajado, se não militante, mas pelo menos engajado em questões políticas, sempre engajado, mas, enfim, o que retenho das ideias de Rancière a respeito à educação é a abertura grande para a experimentação e para o improviso, que é, daí a importância grande que ele dá no Mestre Ignorance para os dois temas, que também são temas caríssimos para o Jacotot, para o próprio Jacotot, a experimentação e o improviso. então, ele faz críticas, me chama um pouco a atenção, outros que passaram por Van Senen não criticam tanto, mas não teve, ao que parece, tantas experiências tão boas como tiveram Deleuze e acho que o próprio Vermehran e tal, não traz à toa, como outros autores, outros docentes importantes de Van Senen trazem, o Lyotard, por exemplo, bastante, o curso de filosofia, o texto importante que ele publicou lá na coletânea de Deida, traz à tona a experiência importante de Van Senen, o Rancière não traz tanto ou muito pouco das experiências de Van Senen, claro, as voltas lógicas surgem em Van Senen, então, a militância e o engajamento paralelo à universidade, sim, mas não tanto à sala de aula, mas, enfim, imagino que, tanto por Intercoteau como pelo Rancière, acho que seria possível, talvez, pensar uma incorporação da partilha do sensível e do comum nas salas de aula, contanto que fosse aberto por parte dos alunos, eles entrassem, me parece, nessa proposta, nessa aventura, tanto quanto o docente, no horizonte de experimentação. pergunta que nos foi enviada pelo Rômulo do Santos Paulino. Seria possível, professor Ricardo Fabrini, uma aproximação da concepção estética de Rancière com o segundo Wittgenstein nas aulas de estética em Cambridge em 1938 e seu conceito ou ideia de formas de vida? Eu posso liberar uma questão para o Paulo? Porque eu sei que ele tem um passado Wittgensteiniano, não é? É claro, eu posso falar em linhas gerais, mas na noção de Lebenswelt, do mundo da vida, etc. Mas talvez ele consiga precisar mais. Mas, quer dizer, a princípio, quer dizer, é possível, a primeira pergunta, é possível sim, como eu falava das relações entre formas de arte e formas de vida, entender as formas de vida, nesse sentido, na verdade, mais próximo do Dillte, do Rousseau e do Dillte e da ideia de Lebenswelt e do mundo da vida. Mas é disso que se trata. O risco para o Rancière é o seguinte, é a abolição da distância entre formas da arte e formas de vida. Tem que haver uma tensão entre as formas de arte e formas de vida. Essa, inclusive, a crítica que ele faz ao Burriot. Desde os anos 90, todo mundo lia no campo das artes visuais, curadores. Nicolas Burriot, que esteve no Brasil várias vezes, tem seus livros publicados pela Martins Fontes e Jacques Rancière, e percebiam que há um arte família nas questões e se valiam deles, mas não havia uma interlocução entre ambos. Inclusive, ambos, claro, franceses, muito marcados pela tradição francesa do estruturalismo, do pós-estruturalismo, muito forte a presença do Foucault, Deleuze, Gattari, etc. Então, eles têm uma raiz comum. Mas, para alívio dos leitores, lá pelas estanças, de forma polida, é verdade, mas polêmica também, o Rancière, no início do Espectador Emancipado, ele faz uma crítica ao Burriot nesse sentido. Quer dizer, porque o Burriot pensa a substituição da forma artística pela forma das relações sociais. e o Rancière resiste a isto. Porque, justamente, há que se preservar, quer dizer, essa distância entre formas da arte e formas da vida, uma tensão entre elas. É claro que os limites da arte e da vida, eles são remarcados continuamente. Mas, se a arte, se a arte, no objetivo de embaralhar-se com a vida, não tem que superar, se ela, visando a superar as linguagens da tradição em direção à estetização do real, ficar tão próxima desse real ao ponto de nele sucumbir, a arte perderá toda a dimensão de negatividade, porque não há mais essa tensão entre arte e vida. É isso, é uma comunidade consensual, aquela que nós vimos na modernidade. Então, quer dizer, é essa a questão. Sobre a referência a Wittgenstein, eu fiz o mestrado sobre Wittgenstein, mas de um ator bem lacônico, o Wittgenstein. Então, poucos textos, na verdade, dois só, um publicado em vida nas investigações posterior, pós-morte, e não estudei esse texto de estética do Wittgenstein. Uma curiosidade, não sei se ajuda muito, tem a se aproximar de algumas questões da filosofia da linguagem, ou eventualmente até da estética do Wittgenstein, mas nunca com objeto propriamente de reflexão. de reflexão. Os autores, sim, próximos, até, ou próximos, ou em oposição, Badiou, certamente, estudou mais, então, Wittgenstein, teve, tem textos dialogando com, então, paralelamente, tenha tido alguma referência, mas não saberia, portanto, tão precisamente o texto que a pergunta faz referência e o trabalho de estética do Rancière. O Vitor Panachal, Maia, gostaria de perguntar ao professor Paulo, qual é a concepção de autonomia no entendimento de Rancière e se ele acredita na autonomia como emancipação? Justamente, a questão da autonomia, achei que estava mais próximo mesmo para o Ricardo, não estudei, não acompanhei muito, acompanhei um pouco, tivemos aí na defesa do Renan, não é, Ricardo, do mestrado dele sobre estética aqui na filosofia e muito bom mestrado e tal, que ele faz paralelos com Kant, com Schiller e tal, então, imagino para responder a questão sobre autonomia e emancipação numa relação possível no Rancière, explorar um pouco o Schiller e os Kantianos, já que eu não explorei muito os meus estudos. Na questão da autonomia, qual que é a, porque tem um grande problema que é a autonomia da forma artística, da teoria estética do XX, se a arte deve se configurar como uma realidade autônoma, própria, sui gêneri, singular, etc., que é a postura do Adorno e do Marcuse. Qual é, minha longação, eu vou dizer o seguinte, para o Rancière, a forma artística, ela é simultaneamente autônoma e heterônoma. Entende? Ela é heterônoma no sentido que ela atende às demandas exteriores, ela se abre para a exterioridade, mas essa exterioridade deve ser recriada, reconfigurada na imanência da forma artística, segundo a lógica interna da forma, que o Adorno denomina de autonomia. Então, essa tensão entre autonomia e heteronomia, que é do ponto de vista conceitual, é importantíssimo no Rancière, que eu sei que é bom reencontrá-lo, Paulo, que eu me atualizo das suas leituras mais recentes, sei que o Derrida, o último Derrida tem lhe interessado. E há, nos últimos textos dele, acho que é no Império da Lei, essa ideia de uma heteronomia sem servidão, essa noção de heteronomia sem servidão, ao qual tem se voltado. A ideia de heteronomia sem servidão está muito próxima a essa noção de uma tensão entre autonomia e heteronomia. Sem servidão, na medida justamente que ela não subsume, não acaba subsumida, ou dissolvida na exterioridade. Entende? Quer dizer, então, por isso que a heteronomia é sem servidão, no sentido que ela preserva um recuo em relação à realidade, porque acontece o sine qua non da negatividade da crítica da arte, essa mesma realidade. O Eric Rodrigues Neto enviou a seguinte questão. A palavra popular liberada pode ser entendida como tradução da palavra acadêmica? O inverso é também possível? Não, imagino que não. Pelo menos na perspectiva do Jacotó há uma abertura, não é? Quer dizer, que os grandes poetas fazem a tradução dos seus próprios pontimentos, experiências, e convocam, acho que é uma palavra que talvez desse certo para o que você estava procurando, Ricardo, convocar, na perspectiva do Jacotó, que nesse ponto parece o que o Rancière segue, eu até coloquei na fala que ele carrega um pouco nas tintas. Eu fui até o Jacotó como também fez o Ricardo, e até o paralelo, parece um pouco Sócrates e Platão, o quanto ele é fiel ao autor que ele está seguindo, e às vezes acho que sempre fiel, mas acho que ele carrega até conceitualmente, parece às vezes o Rancière, mais do que o próprio Jacotó. o Jacotó acho que menos afeito à precisão conceitual e tal, e o Rancière não, mais filósofo nesse ponto. Mas o, acho que tanto na perspectiva, na leitura do próprio Jacotó, quanto depois do Rancière, imagino que a tradução, pelo menos almejada, a ideia de tradução almejada e da contra-tradução pelo Rancière e pelo Jacotó abrindo uma possibilidade de uma liberdade maior. Então, certamente, não a repetição nem do livro, nem do clássico, nem da tradição, e muito menos da palavra do mestre. Nas experiências descritas do Jacotó e do Van, que o Rancière retoma, há, aí, não sei se não, certamente não, na precisão conceitual descanteando, mas não autonomia, mas liberdade dos alunos contra-traduzirem. Então, se apropriarem da fala e do universo e da referência cultural que a escola ou, porventura, a universidade possam trazer. Então, certamente, me parece, a palavra liberada do trabalhador, do povo, do aluno e tal, não é de maneira, não deve ser de maneira nenhuma, que eu penso e o Jacotó e o Rancière, uma imagem, uma cópia da fala do mestre ou mesmo do livro, como também o grande mestre, os grandes mestres, imagino, para o Jacotó, não são repetidores, não são, não fazem a cópia ou a reprodução daquilo que leram. o compreender e, posteriormente, o aprender, tanto em Jacotó quanto no Rancière, implica na liberação de uma palavra nova, na sua palavra, da sua experiência, de como, não sei se me faço falar, mas ele fala isso, então, Homero, Vergilho e Racine querem ser compreendidos pelos seus poemas, mas parece que estão cientes de que a compreensão por parte dos seus ouvintes envolve uma outra produção de linguagem, abertura para uma outra produção de linguagem. então, me parece também rico a passagem, achei curioso, interessante tentar trazer para a fala do trabalho de pesquisa nos arquivos, nos museus e bibliotecas, dos arquivos operários, dos arquivos proletários e tal, para o trabalho e o destaque que ele dá posteriormente para o Jacotó, de pensar nessa postura do Jacotó como mestre, como alguém que abre a possibilidade da liberação da palavra, não só na educação, mas me pareceu rico no Jacotó, parece representado no Rancière, da postura, não só da perspectiva conceitual, então, uma outra ideia completamente diferente de compreensão e aprendizagem, mas de uma postura para uma forma de liberação da palavra que implique já uma perspectiva, a possibilidade de uma subjetivação política. Então, aquele trabalhador que tem sua palavra liberada, que libera sua própria palavra, ou que no diálogo tem sua palavra liberada, ele não libera simplesmente a palavra a partir do espaço que ele cabe na partilha do sensível, mas libera sua palavra já a partir da perspectiva de uma subjetivação, de uma nova perspectiva de partilha do sensível. Não sei se está claro, mas achei a pergunta interessante justamente pelo contrassenso, pela distância. Não é qualquer coisa que é a liberação da palavra, não é qualquer coisa, não é simplesmente falar, é falar nessa perspectiva já de uma subjetivação política. é claro, o Jacotó em si não é um filósofo, mas algumas ideias realmente me parecem originais. E aí o Rancière tem se aproximado, não só no Mestre Ignorante e outros textos em que ele trata do Jacotó, há uma teoria mesmo da tradução que é possível ser trabalhado a partir até das ideias do Jacotó. um pouco a forma do Jacotó e outros autores é trazer esse acaboço filosófico. minha ideia inicial da fala seria dar um foco maior na tradução e muito provavelmente implicaria na leitura que está implícito na interpretação que Rancière faz do tema, do Benjamin, a teoria do Benjamin, não sei o quanto também com Paul Riquet. Há um modelo de tradução ou perspectivas possíveis e até discussão teórica sobre a tradução a partir dessas concepções do Jacotó. Eu fiz uma brincadeira até numa referência num parágrafo que eu citei longo, Rancière, que parece fazer referência a uma favela, e ele faz uma referência breve à metáfora utilizada pelo Mau, pelo Mau de Setung, que era um poeta, jovem, era um poeta e filósofo. E ele faz a referência rápida, o Rancière numa introdução, à Flor de Jade, que é um tema importante, o Haroldo de Campos tem tradução de poemas chineses clássicos, e o Haroldo passou por Lacan, passou pelo Mauísmo, passou por muita coisa, e parece ser uma referência na fala, no texto do Rancière, a um poema do Lippo antigo, chinês, que o Lacan também gosta, comenta e tal, que é muito difícil de traduzir, justamente porque eu não conheço chinês, mas que o poema chinês dá muita ênfase ao som, ao contrário, desculpa, à grafia, e não tanto ao som, ao contrário dos poemas da poesia grega, por exemplo. Então, há, em muitos textos do Rancière, não só a referência do Lacan doutor, a problematização sobre a tradução, e acho que uma das ideias que parecem importantes é que me parece que o cancer está sugerindo uma concepção de tradução, em que a tradução perfeita ou plena nunca é possível. Então, sempre estaremos no confronto, no dissenso, de línguas diferentes, linguagens diferentes, pelo menos. Então, retomando a pergunta que Eric, então, um estudante ou uma pessoa de um outro meio social que vai à universidade e tem acesso a uma cultura clássica e tal, ele não perde sua linguagem, ele não deve perder sua linguagem, deve traduzir mas manter a sua linguagem, a sua perspectiva, a sua maneira de lidar com a cultura e tal. Bom, eu vou colocar então uma questão do Felipe Brancaleão, dizendo em primeiro lugar obrigada pelas aguçadas reflexões acerca desse autor tão instigante. Gostaria de ouvi-los falar mais sobre essa ideia de novas subjetividades políticas. Sou da área de pedagogia das artes cênicas e reconheço a partir de Rancière a ideia colocada pelo professor Ricardo uma potência política na forma teatral e sobretudo nos processos de criação cênica onde o processo forja uma comunidade pela coletividade de pessoas envolvidas em torno de um trabalho compartilhado. No entanto, em A Política da Arte Rancière coloca que a potência da arte reside na produção de processos de subjetivação individual e não política. vocês enxergam a possibilidade da arte ir além da subjetivação individual? Um deles é a questão das novas subjetividades. O que seriam essas novas subjetividades? Que é uma questão que vem dos anos 60, que vem dos anos 60, quais são esses novos sujeitos emergentes. Isso está tanto na filosofia francesa como na filosofia alemã, em Marcuse, por exemplo. Na França, você terá todo o debate do Deleuze e Gattari a propósito das micropolíticas do desejo e da transversalidade entre essas micropolíticas, a relação entre o molecular e o molar. De todo modo, isso vem numa discussão contra, uma discussão em oposição ao velho sujeito emancipatório, o emancipador, o proletariado. Não seria mais esse o sujeito. Então, qual o sujeito? Essa questão dos anos 60 e 70, que atinge o Rancière nos dias de hoje. Agora, como pensar essas novas subjetividades, essa nova subjetividade política? Não é individual. Isso é importante perceber. Eu acho que é um tema interessante, é uma presença mais próxima do Gattari e do Deleuze, quer dizer, no Rancière, do que aparentemente, porque ele não cita com tanta assiduidade, os dois autores. é um desejo, por assim dizer, é um sensível, por assim dizer, é um desejo que circula pelos sócios. E daí podem adivir novas subjetividades. Então, acho que, respondendo mais diretamente à questão, eu acho que nós temos que descartar essa noção de uma subjetividade individual para pensar as novas configurações do social. Então, é isso. Agora, isso tudo tem uma longa discussão sobre isso. Sobre a subjetivação, eu não saberia reproduzir, mas ontem houve um debate belíssimo entre o Vermehran e o Zé e a Lilian também, da subjetivação, e o Vermehran e o Zé também, se estiver equivocado me corrija, mas dando ênfase, como também faz o Safatri, quando retoma textos do Rancé, da importância da desidentificação, não só da subjetivação, mas da potência de desidentificação que poderia promover ou estar em jogo numa possibilidade de subjetivação. Há um texto do Rancière, trabalho com ele no curso de pós-graduação, A Causa do Outro, que Rancière retoma, justamente, até pensei, mas o texto já estava ficando muito grande, e aí a fala, talvez para uma publicação, ele se remete ao massacre de 17 de outubro, em 1961, em que os argelinos foram massacrados pela polícia francesa, que os franceses estão retomando muito, houve um silêncio depois na França, pelo jeito, sobre esse massacre, os argelinos foram massacrados, assassinados em centenas e jogados no Rio Sena pela polícia. A Causa do Outro, do Rancière, que é um texto belíssimo, começa justamente com isso, com a interpretação que Sartre faz do massacre e tudo, e de que maneira podemos nos sentir convocados por uma causa que não é a nossa. E aí o Rancière responde dessa maneira, pela desidentificação. Então, de alguma maneira, retomando esse caso específico do massacre de 61, de que maneira o cidadão burguês, francês, pode se sentir convocado pela causa do argelino, pela desidentificação. O cidadão francês não pode mais se identificar com aquela polícia, aquele Estado que tornou possível aquele massacre. Então, se eu não posso, não tem sentido me forjar um argelino, e me sentir da mesma maneira de um argelino, eu posso me desidentificar com essa figura do cidadão francês que ignorou, fingiu ignorar esse massacre. Isso mais. Não pode mais depois ter ficado claro, pelo menos para o Rancière. Então, a no Rancière, claro, como o Fabrini destacou muito bem, é sempre uma subjetivação política, não de um indivíduo. Mas ela se dá, como bem destacou ontem Vermeerran, José e a Lilian, com o processo de subjetivação e desidentificação. São potentes para a Rancière. Jogam em par a subjetivação e a desidentificação e a possibilidade dessa desidentificação. Deixa eu só dizer uma... Deixa eu só... O Paulo acho que caminhou bem agora, quer dizer, essa questão que tinha passado muito rapidamente. Essas noções das novas subjetividades políticas, a partir da noção de desidentificação, de despersonalização, de impessoalidade, ou mesmo de, como se diz na estética, de expressão, da não expressão, entende? São essas noções que têm operado no campo da... Também no campo da estética para pensar essas novas subjetividades na política. Tem uma matriz, no caso da França, tem uma matriz muito forte no Georges Bataille, na noção do informe. Então tem toda essa linhagem francesa nessa direção. E nesse ponto ela se aproxima de certas concepções do adorno. Quer dizer, em vários momentos há certa convergência entre o pensamento francês e a teoria crítica e a dorniana que mais recentemente está se mostrando essas convergências. Uma delas é essa. A noção, por exemplo, de não expressão é central na estética dorniana do modo como ele lê. Kafka, porcelã, Becht e outros autores. Então, mais uma questão do Edson Luiz dos Santos que pergunta. Em O Destino das Imagens, Ranciar finaliza dizendo que a lógica do irrepresentável só se sustenta numa hipérbole que afinal a destrói. Ora, como pensar a relação entre palavras e imagens depois de Lessing e de seu tratado Lau Conte que deve ser visto como o auge e também o esgotamento da estética da representação? Alguém falava sobre o destino da imagem. Lembrava bem que na segunda parte do livro O Destino da Imagem há uma crítica forte do Ranciar ao Lyotard. Nesse debate interno na França. É muito interessante. Se alguém estiver me ouvindo, mas eu instigo também o próprio Paulo a escrever futuramente um ensaio sobre as relações entre Ranciar e Jean-François Lyotard. Porque o Ranciar tem uma grande admiração pelo Lyotard. Mas diverge muito do Lyotard. E um dos pontos de oposição é justamente na questão do irrepresentável. Ou seja, da estética do sublime. que remonta agora ao Schiller mas à crítica da faculdade do juízo educante da estética do sublime. E veja, no debate estético contemporâneo essa noção de estética do sublime é muito forte em diferentes autores. No Jean-François Lyotard mas também no autor como o Frederic Jameson que vai associar a modernidade que é marxista. Embora incorpore muito da filosofia francesa. Ou seja, há uma associação do imaginário de alguns teóricos entre a arte do século XX e a estética do sublime. E a estética do sublime. Desde que o Ranciar foi buscar a crítica da leitura chilleriana da crítica da razão pura do Kant. Com seus ajustes terminológicos. Sensibilidade conversa em impulso sensível, entendimento impulso formal, imaginação e escrito lúdico. A questão do lúdico que é forte no chiller. Mas não e não na estética do sublime. Por quê? Porque para ele a questão do sublime é a questão da presença de uma matriz heideggeriana por assim dizer. é a estética da presença imaterial. A estética do sublime é a estética da presença imaterial. E a matriz para pensar isso é no caso do Leotard é por um lado a crítica da faculdade do juízo do Kant e por outro lado o Heidegger. Então ele está criticando essa noção da presença tal como é articulada em certa medida via Heidegger que o Leotard leu. Mas o sublime o que é? O sublime é a ideia do irrepresentável que na leitura do Rancière ficou limitado no caso do Leotard à experiência do Holocausto. E entra toda essa discussão do irrepresentável. Como figurar o... Porque veja no caso do... O que é o sentimento do sublime? É a impossibilidade ou a impotência das categorias do entendimento de subsumir da sensibilidade do entendimento de subsumir aquilo que é demasiadamente grande ou incomensurável à desmesura aquilo que não pode ser representado. Quer dizer, é esta impossibilidade de configuração da infinitude do absolutamente grande do demasiadamente grande daquilo que escapa que desmesura que produz uma experiência ao mesmo tempo de fascínio e horror. Quer dizer, grosseiramente me perdoem os kantianos sejam tolerantes os kantianos é uma visão genérica. Mas isso orientou toda a estética do Lyotard e o Rancière várias vezes critica essa noção do irrepresentável e mais critica a ideia a certa medida o lamento o Lyotardiano em relação à arte contemporânea. O que ele chama de ressentimento estético. Mais de uma vez ele fala o Lyotard recaiu num ressentimento estético. por quê? Porque o Lyotard estaria muito preso não teria apostado demasiadamente nos poderes liberadores da arte moderna associada à ideia da estética do sublime a ideia de transcendência enfim de projeção no futuro de uma atopia etc. e face ao ocaso ao declínio do projeto moderno autores tais como Jameson e Lyotard para ficar nesses dois vem com muita reserva vem chave bastante crítica à produção artística contemporânea dita pós-moderno que o Lyotard rejeita o termo e ele vê isso como postura de ressentimento estético ou seja um apego demasiado a certas categorias da tradição moderna mas é curioso porque quando o Rancière se refere ao Lyotard é sempre com uma espécie de admiração crítica eu não quero criticar o Lyotard a quem é ademido profundamente mas em torno de questões chave ele se distancia do Lyotard ao meu ver há uma certa medida compreensão limitada se posso dizer um ato de arrogância vamos dizer assim do Rancière em relação ao Lyotard porque essa noção da estética do sublime o Lyotard localiza também em certa produção contemporânea Lyotard também foi crítico de arte e se voltou para a produção de artistas contemporâneos e ele destaca artistas que ele vê como significativos como uma arte de resistência uma arte que tenha poder de negatividade porque ele não localiza tão somente a ideia da estética do sublime na modernidade ela está presente em certa produção contemporânea e ultimamente tem sido com o Rancière me ajuda aqui Paulo por um lado com o Rancière tem se destacado o segundo o Rancière e tudo justamente da operatividade que noções como a partilha do sensível tem eles vieram preencher uma lacuna como eu tentei mostrar na reflexão estética e o primeiro o Rancière está um tanto eclipsado e você reconstituiu aqui na primeira trajetória a primeira parte a recepção do Altser nele eu acho que seria interessante trabalhos trabalhos nessa nessa direção no caso do Lyotard do estruturalismo do pós-estruturalismo etc não é? 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 na USP se lia isso nos anos 70 né? mas hoje o que se enfatiza dele tem sido seu livrinho sobre a crítica à pós-modernidade a condição pós-moderna que não é um livro sobre cultura mas sobre epistemologia etc uma intervenção tópica ali tanto muito datada então há e agora essa questão da estética do sublime que tem voltado também com força então nós temos que sempre datar né? datar os conceitos no interior da trajetória do autor né? mas concluindo a crítica do Rancière ao Lyotard se deve sobretudo ao debate intenso sobre a questão do irrepresentável Perfeito Bom, como eu dizia então temos mais algumas eu vou colocar mais duas questões pela questão até do tempo uma delas para o professor Ricardo Fabrini do professor Maximiliano Lopes que teve na mesa um na nossa conferência aqui no colóquio e até nos comentários que ele fez respondendo as questões ao debate falava sobre o cinema e até mencionou algo como o bom cinema não é aquele que mostra mas que deixa em aberto que me fez lembrar muito dessa fala dele hoje ouvindo o professor Ricardo então o professor Max coloca a seguinte questão para o professor Ricardo Fabrini poderia-se pensar que o neorrealismo italiano realiza no cinema isso é no plano da imagem algo semelhante ao que Rancière atribui à democracia literária? não me recordo agora do texto do Rancière sobre as menções dele na fábula cinematográfica sobre Rossellini eventualmente ou de Sica agora ele escreveu recentemente um livro talvez de interesse Emmanuel que é do grande cineasta húngaro Belatar e justamente e é possível estabelecer uma relação entre o Belatar e o neorrealismo justamente pela eliminação de toda forma de hierarquia que há no interior desses filmes entre as ações ditas nobres como nós dizíamos e as ações prosaicas rotineiras o que há nos dois casos é uma heterogeneidade do sensível agora eu não teria viu Emmanuel o termo mostrar ele não é útil aqui entende? ele mostra no sentido de evidencia mostra ou evidencia esse sensório de exceção que é a heterogeneidade do sensível ou seja ele democratiza a fala é o que o Rossellini faz é o que o Belatar faz são todos os camponeses são todos os protagonistas da Hungria campesina e cidadina e isso vale vale também quer dizer para o neorrealismo mas há um livrinho recente justamente do Hansel sobre o Belatar que vai nessa nessa direção eu acho que tem tudo a ver com o que nós vimos aqui no romance são bons os filmes do Belatar por exemplo Satan Tango Satan Tango belíssimo filme do Belatar comentado pelo Hans Yer em que nós temos justamente essa ideia da igualdade no conflito que marca a sociedade húngara com o fim da presença comunista o campo ficou como o que ao Deus dará abandonado etc como se dá as novas configurações nas relações mas toda a conflitualidade vem à tona o filme mostra isso ele traz a lume o conflito e muitas vezes nas pequenas coisas nas desmesuras na vida do dia a dia no prosaísmo da vida diária como isto isto se dá quer dizer essa horizontalidade quer dizer não há aqui como nós dizíamos uma figura central que se destaque do fundo a certa planaridade para falar um termo tão corrente na pintura que é justamente a pintura faz a certa pintura a crítica do Grimber por exemplo é justamente no sentido de que a pintura vai no sentido de afirmar a planaridade ou seja não há mais área privilegiada na pintura assim como não há mais uma figura proeminente um personagem destaque quer dizer e que seja o único modo de enunciação há uma coexistência de modos de enunciação nos filmes eu acho que você acerta você vai bem aí quando eu falo do neorrealismo eu sei que há diferenças profundas entre o neorrealismo e os filmes do húngaro Belatar mas eu acho que é possível aproximá-lo nesse 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 aspecto ambos evidenciam o sensório de exceção enquanto a heterogeneidade e do sensível alguns termos estão sendo identificados como a tradução a literatura a identidade ou o dissenso que eu totalmente leigo em Derrida fico tentado a ouvir do Paulo algum tipo de reflexão entre Ranciere e Derrida se não estiver muito fora do contexto muito obrigado sobre a questão queria agradecer aí Rafael não é bem próximo mesmo do que eu estou estudando agora pelo menos até agora mas eu publiquei mais ou menos recente um grupo lá do IEA e tal um texto sobre Derrida mas era sobre a militância o título não vai militância como nesse vai mas eu passei um bom tempo estudando a militância do Derrida e agora na fala a militância no Rampier o Rafael foca a aproximação possível desses dois autores com relação a literatura as artes e tal é provável que tenham possibilidades de articulação eu acho que também como o Fabrício bem pontua o Ranciere é crítico para Dedele difícil que algum autor que ele não tenha criticado por alguma perspectiva mas fica claro que ele guarda uma grande admiração e portanto evita as ásperas alguns Lyotard é um deles e Derrida também aliás juntos escreveram ele fez parte do grupo lá que escreveu a greve dos filósofos tanto o Lyotard quanto o Ranciere colaboraram no trabalho do grupo lá do Derrida mas eu queria por essa outra via não saberia explorar mais agora as aproximações possíveis entre Derrida e Ranciere com relação a literatura e as artes mas certamente uma grande com relação a concepção de intelectual e essa concepção de intelectual bem marcada muito marcada pela militância ou pelo engajamento pelo menos tanto do Ranciere quanto do Derrida mas eu vi na família que tem relação com a universidade há muito tempo na geração do Antônio Cândido Florestan Fernandes nós isolados aqui no Brasil quando alguém ia para fora pedia-se para trazer de qualquer maneira alguma revista importante de filosofia nos anos 50 40 que era a possibilidade de dialogar com questões mais atuais revistas acadêmicas ensaios filosóficos literários e tal não sei o que pois tanto o Derrida quanto o Ranciere tiveram acho como parte mesmo da sua perspectiva de engajamento uma intensa atividade na grande mídia em entrevista em televisão em revista e tal o que não é tão comum mesmo em gerações anteriores às oito e aí nessa fala não sei se vocês perceberam mas até texto da Rádio França trouxe aí referências que marcam fortemente o entorno da reflexão e do posicionamento político tanto de Ranciere quanto de Derrida esse texto que escrevi sobre Derrida estava na mesa foi um coloquio também estava na mesa Fábio Landa que foi discípulo de Derrida acompanhou o curso e tal aí o Fábio estava falando em aulas do Derrida mas o Fábio estava falando no congresso no coloquio que Derrida começava absolutamente todas as aulas todos os encontros lendo um artigo do Jornal do Dia então a aula foi sobre Kant sobre Heidegger sobre estética e tal vamos começar o nosso encontro nossa fala nosso diálogo com um artigo do Jornal do Dia isso na França nos Estados Unidos quando eles estivessem Derrida e aí nesse ponto me parece muito próximo do Ranciere ou seja do intelectual que concebe a relação com a docência com os alunos com a pesquisa e tal muito além dos muros da universidade em todos os sentidos não só que ele possa ir em praça pública na rua dialogar com quem quer que seja como trazer também todo o universo possível de diálogo de reflexão de pensamento sobre o mundo da revista da TV do cinema do teatro para dialogarem com Kant com Adorno com Heidegger com Jacotot com tudo mais saiu o recente mais ou menos recente mas uma longa entrevista na forma de livro do Hanser o método da igualdade levou título e tal que é muito, muito rico o Vermerin usou bastante ontem na fala dele também o método da igualdade tem muitas informações importantes ali sobre o trajeto do Hanser e lá o Hanser destaca isso da preocupação dele pensar o intelectual como um agente político também e dialoga com todas as questões do mundo não apenas e quer dialoga e aí na sua formação filosófica trazer as referências dos grandes autores então Jacotot passa relativamente rápido pelo tema da tradução nessa concepção de tradução do Jacotot de que forma isso dialoga com Adorno com Benjamim com aqueles que refletiam de uma maneira filosófica sobre a tradução fazer dialogar os temas mais diversos do cotidiano com a filosofia e aí a riqueza eu fico admirado que eu ainda sou do outro século e da outra geração mas aí alguém cita em algum texto tempos modernos está na internet o rádio eu realmente não vou achar isso está no rádio França está na internet tem a gravação antiga de um programa de rádio na internet claro tem que nominar um pouco ali o programa de televisão coisas fantásticas tem acessíveis então no massacre lá de 1831 tem a gravação do povo saindo um filme lá o povo saindo de La Folie a favela indo em direção aos policiais na manifestação pacífica enfim temos uma riqueza danada e eu acho que agora a gente pode conhecer esses autores não só pelos livros que eles registraram um pensamento mais elaborado e tal filosófico mas por todo o entorno desse pensamento inclusive das suas práticas experiências e tal talvez a gente possa compreendê-los compreender suas filosofias de uma outra maneira a partir dessa perspectiva então acho que me alonguei um pouco mas das coisas mais importantes interessantes da aproximação possível entre Derrida e Rancet da intensa intenso engajamento de ambos com a possibilidade de um diálogo com outros públicos além do público acadêmico dos estudantes da academia e tal uma abertura que ambos se propuseram nesse diálogo franco com todo cidadão todo e qualquer cidadão só um minutinho só rapidinho o meu correu até coloco para o Paulo me dizer se faz sentido ou não mas o meu correu em relação a pergunta do Rafael e da relação Derrida a Rancière por exemplo a noção de Differin de diferença Differin tem a ver com a noção de impessoalidade e despersonalização a qual nós nos referimos esse seria um ponto de contato quer dizer outra questão no livro Universidade sem condição aquele livrinho do Derrida publicado pela Unesp ele vai fazer a crítica a noção de emancipação de forma muito próxima ao do a do Jacotot e por extensão do Rancière na crítica a noção de emancipação são alguns pontos de contato possíveis ao meu ver entre os dois autores Bom, eu também já me despeço então agradecendo foi um prazer Daniel Zé Sérgio Paulo aos que nos ouviram e as perguntas muito interessantes então só tenho aí agradecer agradecer parabenizar por esse evento não é nós temos que fazer o que é possível em termos de pandemia vocês estão mantendo vivo aí o que nós podemos fazer é um ato de resistência é um ato de resistência esse evento sobre o Jacotot e o Jacotot então só dizer foi uma noite muito agradável que passei com vocês e ouvi isso Bom, também queria agradecer muitíssimo a oportunidade o Zé falou ontem que às vezes as pessoas podem não a gente se dedica para poder preparar uma fala e um coloco e tal como vocês estão fazendo agora mas um prazer poder ter a oportunidade de dedicar para escrever para elaborar essa fala para participar desse coloco para estabelecer esse diálogo e acompanhar aprender tanto e tantas informações e ideias que estão ocorrendo agradecer muitíssimo Aniele comecei a fala no início da transmissão fazendo esse elogio mas uma companheira dando opiniões palpites ideias estimulando muito bacana agradecer Ricardo poder estar junto de novo e sempre uma grande admiração poder estar junto e ouvi-lo e o Zé poder esse convite que fez e a participação e a gente poder estar nesse diálogo muito rico e os alunos também uma coisa rápida não sei se tem a ver mas estou muito contente de poder dar um curso na pós e aí tem alunos especiais até estava grilado tinha colocado que eram cinco vagas e agora tem acho que uns vinte e tantos alunos no Brasil todo que vão poder fazer meu curso porque estamos pela internet porque senão seria caríssimo muito difícil e tal e todos ficam super felizes de poder estar fazendo o curso aqui comigo sobre Paulo Freire e tal e Hanser também mas a coisa bacana rica do coloquio poder por conta ainda que seja também um ato de resistência estarmos aqui utilizando essa ferramenta de poder ouvir e dialogar um pouco com pessoas de outros estados e eventualmente até de outros países muito bacana outro dia eu dei uma palestra para quilombola um grupo de quilombola e eles tinham claro uma televisão um computador e tal para a gente poder dialogar foi uma experiência incrível então de tantas críticas que a universidade sofrer os últimos anos nesse novo fascismo ou qualquer coisa assim dessa riqueza que a gente está tendo e o coloquio é parte disso de poder estabelecer esse diálogo mesmo pelo computador pela internet com tantas pessoas interessadas no Brasil todo para reflexão e para mudança social e para muito importante isso achei obrigado Daniele obrigado Zé Ricardo obrigado e para mudança e para mudança